Olá mangos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shonen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez falando sobre uma das magias mais poderosas de toda a história, de todos os tempos, e que na verdade é a magia mais poderosa da sua classe. Sim, uma magia que pertence a um membro dos touros e que vai ajudar muito possivelmente nessa saga atual do mangá. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também já conto muito com você pra se inscrever, se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera então, como a gente sabe, atualmente em Black Clover estamos vendo uma das batalhas mais épicas, mais longas, e também mais difíceis não só da história como do universo de Black Clover inteira. Afinal a maior batalha que era marcada como lendária no reino de Clover, foi a batalha contra um Lord Demônio que surgiu graças ao poder de um demônio real de ranking alto. E agora a gente tá vendo que os magos de Clover estão enfrentando vários e vários receptáculos de demônios de nível superior, além de também demônios de nível superior que escapam do submundo. Tudo isso graças ao portal de Clifford que está sendo aberto por causa do plano da Tríade. E nesse momento em específico a gente tá vendo uma grande batalha entre Noelle, que está aliada com alguns magos poderosos do seu reino e também com Gaja do Reino de Chirt, e que está enfrentando neste momento o demônio de ranking superior mejícula, o demônio das maldições, e o mais importante, mesmo não tendo todo o seu poder, mejícula ainda é mais poderosa do que todos os magos. Porém, porém, neste ponto Noelle tem a magia que pode vencer o demônio de ranking superior, o poder divino vindo da transformação junto a um Dini. E também Nozel Silva se juntou a sua irmã neste confronto justamente pra tentar acabar de uma vez por todas com um demônio que por muito tempo fez mal a sua família. Acontece que na pior das hipóteses, sendo derrotados, ou vencendo a batalha na melhor das hipóteses e que possivelmente vai acontecer, vários magos de Clover vão sofrer uma grande consequência, um mago do Reino de Chirt também, justamente porque mejícula já atacou alguns deles de uma maneira que quase tirou as suas vidas. No caso, o demônio fez isso com os magos do Reino de Clover, Rill e Charlotte Rosaleigh, que imediatamente foram tirados daquele confronto graças ao ataque demoníaco. Porém, o caso mais grave acabou sendo o de Gaja, que aparentemente tinha perdido sua vida realmente, e o próprio Gaja acreditava que tinha perdido sua vida quando ele voltou. Tanto Rill, quanto Charlotte Rosaleigh e também Gaja conseguiram retornar pra batalha graças à magia que Rill havia lançado anteriormente e que ainda estava com seu poder ativo. Estava, na verdade, conseguindo chegar ao seu poder ideal. A magia de Rill não tinha o objetivo inicial de atacar a mejícula, mas sim o seu efeito principal, que era aumentar o poder mágico dos seus aliados e também impedir que grandes danos conseguissem os afetar. Ou seja, eles realmente recebiam os danos, porém, estes danos só iriam afetar os magos depois da batalha acabar, depois que Rill desativasse a magia. Até mesmo ele conseguiria impedir que um mago aliado perdesse sua vida. Porém, quando a batalha acabasse, isso iria acontecer. Acontece que agora sim a gente vai falar sobre a Grim de Magia, o poder mágico que deve ter forças o suficiente pra conseguir salvar esses três, na verdade. Fazer com que todo o dano que eles tenham tomado desapareça completamente, e dessa forma eles simplesmente iriam sobreviver, como também poderiam até mesmo participar de outras batalhas, provavelmente. Tudo isso seria possível graças à confirmada magia de cura mais poderosa de Black Clover, que também, na minha opinião, é uma das magias mais poderosas de todas, independente da classe mágica. Eu estou falando da magia de Grey, que inicialmente a gente conheceu como a magia de transformação, porém, a gente sabe quem acompanhou o mangá e quem acompanhou o anime também, viu? Agora possui um atributo completamente diferente graças ao seu nível arcano. Uma mudança na magia que fez com que ela fosse considerada pelo maior mago médico do reino de Clover, como a melhor magia de cura de todos os tempos. Tudo isso porque, diferente de todas as magias de cura, ela não trata nenhum ferimento, mas sim faz com que ele deixe de existir, faz com que ele desapareça completamente. E ainda não foi explicado exatamente quais são os atributos mágicos, mas muita gente pediu pra mim falar um pouco mais sobre os poderes da Grey, sobre esses novos poderes que ela conseguiu, afinal, obviamente, ser a magia de cura mais poderosa de toda a história de Black Clover é algo gigantesco. E vamos lá, a magia de Grey não é necessariamente uma magia de cura. Como a gente sabe, existem algumas classes mágicas em Black Clover, a magia de criação, a magia de restrição e também a magia de cura, e essas são as classificações padrões de magia. Porém, as magias arcanas, elas vão muito além delas. Afinal, em muitos casos, são poderes que vão bem além da compreensão. Como, por exemplo, a própria magia da Vanessa, que foi a primeira magia que mudava completamente o universo de Black Clover que a gente conheceu. Afinal, era uma magia que conseguia manipular, em certas partes, todo o destino. Ela conseguia, através do gatinho Rogue, mudar o destino ao seu favor. O que já tornou ela imediatamente uma das personagens mais poderosas de toda a história. Porém, agora, a mesma coisa aconteceu dessa vez com a Grey. E essa magia, como eu disse, assim como a da Vanessa, não consegue entrar apenas em uma categoria. Ela, então, agora vai muito além da magia de transformação que a gente já estava habituado. E também vai muito além de ser considerada uma simples magia de cura. Afinal, na grande batalha contra Dante, a gente sabe que Gauche foi extremamente ferido. E a Grey, de uma maneira completamente misteriosa, conseguiu o curar. Depois disso, quando ele já estava no reino de Clover, ela pediu para o Dr. Owen. Dá uma olhada no Gauche, o maior médico de Clover. Para ver se ainda existia algum dano em seu corpo graças a aquele ataque que poderia ter tirado a vida de qualquer um. E então, o Dr. Owen não consegue encontrar nada. Gauche não tinha nada, nem mesmo um arranhão. Era como se ele nunca tivesse sido atingido. E então, o Dr. Owen mesmo disse que provavelmente a Grey não tinha uma simples magia de transformação. A sua magia iria muito além. Mas eu, pessoalmente, consigo imaginar que a sua magia realmente esteja ligada à transformação. Afinal, a gente sabe que quando o Grey se transforma ou transforma alguém, essa pessoa acaba tendo uma modificação gigantesca na estrutura do seu corpo. Porque se a gente parar para pensar em uma transformação, a Grey pode ficar maior, pode ficar menor. Ela pode aumentar a estrutura óssea ou aumentar os músculos de uma pessoa. Ela pode o transformar à vontade. Ou seja, neste momento ela estaria manipulando todo o corpo da pessoa para realizar aquela transformação. E não sendo uma simples ilusão. A transformação de Grey não é uma magia de ilusão. Mas sim uma magia que realmente modifica o corpo da pessoa. Ou seja, se ela pode fazer essa modificação, ela automaticamente estaria modificando o interior da pessoa, também todos os órgãos e tudo mais. E é então que a gente vai para essa sua nova magia, a magia arcana. Que na verdade seria uma espécie de uso avançado da magia da Grey. Que sempre teria sido uma magia arcana. Afinal agora eu acho que ficou bem mais simples da gente entender como funciona esse novo poder da Grey. E isso porque basicamente, ela anteriormente fazia uma transformação em geral. Ela transformava uma pessoa completamente, ela se transformava completamente e alterava todo o seu corpo. Porém agora, ela aparentemente consegue focar a sua transformação em apenas uma área específica. Na verdade, não vamos chamar nem de transformação, ela consegue manipular o corpo de uma pessoa em uma parte específica. Dessa forma então, ela simplesmente poderia também utilizar essas técnicas em batalha. Afinal, ela poderia manipular o seu corpo à vontade para aumentar a sua própria força. Ou até mesmo criar ferimentos do nada em seus adversários. Afinal, ela é capaz de manipular o seu corpo à vontade. Mas se tratando do poder de cura, a Grey simplesmente, ela pode manipular o ferimento completamente fazendo com que ele deixe de existir. Ela estaria fazendo uma transformação da matéria, uma transformação do corpo, a ponto de fazer o que a área danificada volte a ser o que era antes. Dessa forma, ela é muito mais poderosa do que qualquer magia de cura. Porque, como eu disse, ela não trata o ferimento, mas sim faz com que ele deixe de existir. Ela consegue restaurar completamente manipulando o corpo da pessoa, assim como ela faz quando utiliza a sua magia de transformação. Ela consegue manipular completamente aquilo que ela transforma. E agora, além de transformar pessoas completamente, ela aparentemente consegue focar em apenas uma área específica, em um ferimento específico, para assim utilizar todo o seu poder para não só transformar, mas sim manipular a ponto de que aquele ferimento deixe de existir completamente. Ela sim consegue curar completamente a pessoa sem deixar nenhum resquício. Aparentemente, quando ela faz isso, a pessoa não se recupera instantaneamente, afinal, o Gaucho não pode voltar instantaneamente para aquela batalha, porém, em pouco tempo, ele já estava bem como se nada tivesse acontecido, afinal, o seu corpo entendia que nada mesmo havia acontecido. Nenhum resquício diferimento é capaz de permanecer quando o Grey utiliza o seu poder. Porém, possivelmente, o autor vai dar alguma limitação para este poder mágico, afinal, como eu disse, eu agora já considero um dos maiores poderes mágicos de toda a Black Clover. Então, talvez ela não consiga curar as pessoas à vontade, talvez esse tipo de manipulação acabe existindo muito mais mana, ou muito mais força da Grey. A mesma coisa seria para utilizar esses poderes para ataque, afinal, agora a gente já está vendo várias possibilidades, que também aumentaria muito o poder da Maga, mas é isso, muita gente me pediu para falar sobre os poderes da Grey, para falar como ela evoluiu, e principalmente agora que eu já havia comentado, sobre a possibilidade dela ajudar neste grande confronto. E é isso, eu acredito que agora, a partir deste momento, ela vai ter um foco gigantesco nessa saga atual de Black Clover, afinal, o seu poder pode ser algo que deve salvar a todos. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!